Um teresinense que tem 43 anos de pura arte, Lívio Lima é este homem que carrega em si toda a leveza. Leveza que ele adquiriu em 1989, quando iniciou os estudos de dança na Escola de Dança do Piauí. Se apresentou, antes de tudo, no balé popular do Piauí e nos anos 90 mudou-se para São Paulo, onde participou de vários cursos e ingressou em companhias renomadas no mundo do balé brasileiro. Entre elas, as companhias de dança balé estágio e a dança contemporânea e neoclássica Quartier Latam. Atualmente, integra o casting do Teatro Municipal de São Paulo, participando das temporadas líricas de óperas sob direção do maestro John Nashlin. Lívio Lima é o nosso homenageado de hoje do quadro Gente de Expressão. E para conhecer um pouco mais da história desse homem que se expressa nos palcos, Lívio Lima, eu vim até o Teatro 4 de Setembro, no centro de Teresina, conversar com ele mesmo. Lívio, obrigado por estar aqui com a gente, participando aqui dessa entrevista. E eu pergunto logo para você, como começou sua paixão pela dança? Eu dancei no balé popular, foi quando eu descobri o movimento, foi quando eu descobri essa afinidade com o movimento. E daí eu tive um balé estágio, esteve aqui em 88, e eu decidi então que era essa carreira que eu queria seguir. Como você é bem conhecido no Brasil inteiro nessa área, você foi convidado em 2008 para realizar um trabalho social no Paraná. Que trabalho foi esse? Esse trabalho no Paraná foi, depois que eu passei por essa fase profissional nos palcos, nas companhias de dança no estágio, na companhia de dança de diadema, dançando e viajando pelo país, eu tive uma fatalidade que não é drama, mas todo mundo passa por isso. A minha mãe faleceu, foi para perto do Papai do Céu, e aí eu achei que nesse momento tudo isso ia se acabar. E resolvi me fechar, resolvi parar de dançar. E aí eu tive um convite da senhora Vera Laffer e do Espaço Estúdio 3 Companhia de Dança, que hoje é onde tem a Companhia de Dança, para liderar um projeto social no Paraná, dentro da fábrica da Clabin, que é uma fábrica de papel e celulose, onde eu dava aulas diárias para filhas de colaboradores. Eram mais de 250 crianças. E no último ano eu já estava dando aula para as mães dessas crianças também. Falando em aulas, você foi aluno de Eli Batista, o saudoso Eli Batista. Fui. O Eli foi uma pessoa que, por muitos momentos, ele não só me ensinou dança, ele me ensinou a não desistir, ele me ensinou a persistir, na verdade, inclusive interferindo junto à minha família, quando em alguns momentos isso parecia duvidoso no sentido financeiro, porque as pessoas se perguntam se a gente vive disso, né? Qual foi o espetáculo que você participou, que sentiu maior aproximação, aproximação consigo mesmo, no momento de se expressar? Tiveram vários espetáculos, mas esse, que foi o Movimento Armorial, que é um movimento que aconteceu, promovido pelo... não promovido, mas que o Ariano fez parte, e que vários artistas pernambucanos fizeram. Nós dançamos desde as Baquianas, de Vila Lobos, ao Pavão Misterioso, que é uma literatura de cordel, que é uma historinha que a atrição isolda. Então, o trabalho, ele tinha essas duas vertentes. E a estreia dele foi feita para o Ariano, para que ele nos dissesse que nós estávamos sendo coerentes ou não ao que ele pensa em relação àquilo. Então, isso foi muito emocionante, porque a gente fez a estreia no Teatro Santo Isabel, em Recife, para ele. E ele nos classificou como uma seleção de futebol profissional, mas que estava naquele momento jogando arte, né? Eu agora acabei de dar um curso, estou ainda dando curso na Escola de Dança do Estado, a convite da Fundac, do Sheivan Lima, e passaram 90 crianças por mim durante duas semanas. E essas crianças estão todas a caminho de uma carreira profissional. E aí eu me pergunto, e te pergunto, e pergunto para todo mundo, o que nós poderíamos fazer para que essas crianças fossem encaminhadas para isso, né? Como é que é você em cena, num palco, diante de uma plateia? Como é que você se sente? O que é que a dança traz para você, o sentimento naquele momento? É minha casa, né? É onde eu me sinto 100% livre. Não tem outro lugar. É onde eu sempre quis estar. E a minha vida toda, se você quiser me conhecer, você vem até o teatro, ou você me vê em um palco, e aí você vai ver o meu olho. E como você está vendo agora, ele brilha e é isso que me alimenta. Enquanto eu puder, eu estarei nele me mexendo. Não é o ritmo nem os passos que fazem a dança, mas a paixão que vai na alma de quem dança. Augusto Branco. Eu acordo para dançar e durmo para descansar, para acordar disposto de novo para dançar. regretmar casas de novo. Adomicnite Rei O которая Associa Como é Associa O que é O O O Obrigada.